Fazer a cobrança pelo lado direito de defesa 8 minutos e 50 segundos No estádio Centenário segue o placar de 0 a 0 O Caxias tenta se virar o ataque Lançamento na frente, passou pelo Breno e fez o gol Gol do Caxias É a bola, o que eu falo, desentrosamento da defesa do Grêmio Resulta nisso aí Lançamento feito a frente E pareceu ter sido peninha, camisa 10 que colocou a bola na rede Ele foi lançado ao ataque Passou, ficou na cara do Breno, passou por ele Colocou com categoria a bola para a rede Fez a tabela com o Gia Dias E saiu na cara dele E aí ficou fácil para o camisa 10 da equipe do Caxias fazer o gol O primeiro gol do gauchão é gol do Caxias no estádio Centenário Sai atrás o Grêmio no placar, David Peninha Manda a bola para a rede Me pareceu que a defesa estava mal colocada Toda a linha subida ali já Mais para o setor esquerdo do que para o direito Não havia mais marcação E o Breno saiu muito mal também Precipitado E dando bote Deu um presente para o atacante do Caxias Que nem precisou limpar ele Deu um carrinho no nada De brinde a esse gol para o Caxias Cabe ao Grêmio agora ter força para virar o jogo Outra vez o Caxias tem a bola agora lá no campo de defesa Agora tentou uma enxada de bola mais longa Errou E vai possibilitar o contra-ataque do Grêmio Vai descendo o Ferreirinha pela esquerda Vai embora o camisa 10 do Grêmio Tentou a bola para o Soares na frente Tentou o desvio A sobra, Vitello, bateu e é bucha GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Grêmio Vitello número 39 Na jogada construída pelo Ferreirinha No espaço vazio que deixaram para ele Ele carregou, fez o toque do Soares O Soares fez o chute O chute curtinho ali cruzado O goleiro desviou E Bitello fechou pelo meio E mandou a bola para a rede E empata o Grêmio no estádio Centenário em Caxias do Sul Estava precisando do gol o Grêmio para sair do sufoco Não se acertava, não se encontrava nas jogadas de ataque Na que deu certo, pós o gol do Caxias Manda a bola para a rede Um para a equipe do Caxias Um também para o Grêmio, Gio É, o Bitello se tornou o principal jogador do Grêmio Já no final da temporada passada E vem mostrando isso novamente Esses primeiros dois jogos aqui O que tende a ser um jogador com confiança Mas a questão não é só o artilheiro Que tem a pretensão de fazer mais gols no caso do Soares Mas o Bitello, que é o jogador que corre todo o campo Que interliga as jogadas E que junto com o Pepe Um entrosamento bem interligado Pode dar muito trabalho para os adversários ao longo deste ano Bitello já fez uma excelente Série B Vem mostrando cada vez mais confiança E vem sendo um dos principais homens aí Entre os 11 iniciais do Grêmio Nesse jogo contra o Caxias Pensava um pouco mais aí nesse sentido Isso, e o Gustavinho não é tão alto Deve ser da minha altura, eu acho E dominando ali Diogo Barbosa Fazendo o toque Bom passe agora sim para ele Soares limpou para bater Bateu e empuxou Gol, 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 gol dele E... El Pistoleiro Um banco que sobrou para ele Ele dominou, limpou a marcação Solta a bomba Para vencer o goleiro Bruno Não deu para ele Bola forte no canto esquerdo Vira o jogo Luizito Soares Para a equipe do Grêmio El Pistoleiro Beijem Beijem imediatamente a pistola deste homem Luiz Soares Número 9 Faz o quarto gol dele Com a camisa do Grêmio Dois para o Grêmio Um para a equipe do Caxias É aquela coisa né Podem aniquilar o Soares Todo jogo Mas ele precisa só de uma bola Uma oportunidade para converter Foi assim com o mestre na Copa do Mundo Nas partidas em que tinha uma marcação cerrada 80% de todo jogo Mas bastava um lance dele Livre para decidir o placário Com o Soares não é diferente Entrou livre A equipe do Caxias O sistema defensivo Deu ângulo para ele Bastou fazer um corte para a direita Encaixar Uma caçapada No canto superior esquerdo do gol Sem chances para o goleiro 2x1 O Grêmio passa na frente O que é o tamanho do a equipe do Caxias A equipe do Caxias A equipe do Caxias